Olá pessoal, salve Maria Santíssima e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão a ver, estou a mostrar para vocês o meu pequeno santuário oratório com as imagens da Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora das Lágrimas no quadro de fundo, Nossa Senhora do Rosário, Santa Teresa de Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Salete, sentada na pedra, como mostra a imagem onde ela apareceu em La Salete chorando. E aqui está a imagem de Nossa Senhora da Salete chorando. E aqui está Nossa Senhora da Salete em pé, quando ela começou a conversar com os dois pastorinhos, Melani e Maximim e o seu cachorrinho Lulu, estava olhando fixamente no rosto da beleza da Santíssima Virgem sem dar um latido sequer, porque até as criações têm que ficar quietos na hora que uma divindade celestial está passando a sua mensagem na terra, como Nossa Senhora passou. Como vocês estão vendo aqui também, está a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, que o meu compadre Daniel, que é bispo e padre, fez para mim essa coroa. Essa coroa é a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, que ele vai cunhar para mim, que eu vou dar de presente para as pessoas das posses carazeiras, a terrinha abençoada da minha mãe, mas eu vou dar esta coroa linda de Nossa Senhora para as pessoas que merecerem, porque aqui está a medalha, a medalha de Jesus manietado. Jesus manietado virando a medalhinha está a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, a qual a gente tem que beijar dos dois lados, ter a devoção, fazer as nossas orações para a salvação do mundo, para que a Mãezinha do Céu possa se alegrar com todos nós. Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.